Como está? Você já deveria estar usando a vitamina D antes mesmo de estar assistindo esse vídeo. Mas se por acaso você já suplementa a vitamina D, eu vou te trazer grandes detalhes importantes aqui. Tem pessoas que estão repondo na dose errada, usando marca errada e não associando com outro elemento que previne os efeitos colaterais da vitamina D. Na verdade esse vídeo é muito prático, muito objetivo e todo mundo tem que assistir e compartilhar. É um resumo prático sobre como você repor a tão importante vitamina D. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista e antes de começar o vídeo, eu te convido, se inscreva no canal. Clica onde diz inscrever-se. Se você não faz parte da nossa comunidade Planeta Intestino, clica para se inscrever. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E eu vou te fazer um pedido no início, tenta fazer agora para não esquecer. Clica onde diz curtir, dê um like. Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo. Não esqueça que o canal é meu, o canal é meu, o canal é seu, o canal é nosso. E aqui é só informação de qualidade com comprovação científica, que você pode compartilhar com a tua família e seguir um rumo certo em relação aos assuntos que são tão difundidos em redes sociais, mas muitas vezes não tem comprovação científica. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui no canal talvez uns 3 a 4 vídeos sobre vitamina D. Se você escrever vitamina D no Youtube, e doutor Fernando Lemos, vai ter benefícios, efeitos colaterais, como utilizar. Eu quero fazer um resumo. Só que eu tenho observado muito dos meus seguidores e pacientes de consultório que estão usando de forma errada. Não estão associando uma substância que é obrigatória estar associada. Não estão usando na hora correta do dia. E essas informações que eu quero trazer para vocês aqui. Apenas para um resumo inicial. Vitamina D é bom para quê? Saúde óssea. Você tem que ter uma saúde óssea boa. E com o passar do tempo, a saúde óssea vai diminuindo. E a vitamina D é um componente fundamental para manter a sua saúde óssea ativada e com qualidade. Também é importante para quê? Para a nossa saúde muscular. Inclusive o músculo do coração. Não esqueça que o coração tem o miocágio, que é um músculo muito poderoso. E todo o nosso corpo é formado de músculos. E a vitamina D também é importante nesse processo da função muscular. Também é importante como substrato para a produção de muitos hormônios que vão baixando com o passar dos anos. É importante no metabolismo da glicose. Tanto que pacientes que são diabéticos, é interessante manter a vitamina D no nível correto. Que ajuda a estabilizar. E pacientes que não são diabéticos, ajuda também a prevenir uma diabetes por causa desse auxílio no metabolismo da glicose. Muito bem. Pessoal, só que tem um detalhe. Como entrou na moda a vitamina D, porque também ela é muito importante na melhora da imunidade, para a qualidade dos teus anticorpos, que são os organismos de defesa, quando tem alguma infecção e na época do Covid, do coronavírus, começou a falar-se muito em vitamina D e tem que repor a vitamina D. E que bom que está todo mundo falando de vitamina D, porque tem que estar no nível adequado. Só que eu tenho visto em redes sociais e mesmo pacientes de consultório, repondo doses altíssimas de vitamina D. A vitamina D, sempre que você repõe, acontece algo como o cálcio. O cálcio é mais absorvido no intestino delgado. Vai para o sangue. Ele é mais absorvido, o cálcio, nos túbulos renais. E ele é recapitado cálcio do osso. Então, você vai repor a vitamina D. Então, saiba que vai ter mais cálcio circulante no teu sangue. E esse cálcio demais, esse cálcio sendo circulante e não tendo algo para inibir, pode causar uma calcificação nos vasos. Pode causar calcificação em carótidas, as vezes o paciente ter muitas vezes desmaios ou sensação de que está com pouca memória. Pode causar calcificação nos vasos cerebrais, vertebrais e ter até mesmo um acidente vascular cerebral ou AVC. Pode causar calcificar artérias coronárias do coração e levar a um infarto agudo do miocárdio. Pode dar calcificação renal e o paciente ter cálculos renais de repetição e ter crises de cálculo renal, que você sabe que é uma dor insuportável. Então, tem alguma coisa que tem que ser feito para inibir que esse cálcio aumente de forma desordenada e cause mais prejuízos do que benefício. Lembrando, detalhe, né? Calcio muito aumentado, aquelas vitaminas D com doses exageradas, logo nós vamos falar sobre dose, pode causar náusea, vômito, tira o apetite, pode levar a desidratação e também levar a insuficiência renal. E precisando, muitas vezes até, de uma hemodiálise. Então, entenda que suplemento também tem que saber como repor. Também tem que ter orientação médica. Não é ficar tomando vitamina D nas doses mais altas possíveis e dizer, quanto mais alto melhor. Não é verdade. Vitamina D muito elevada, cálcio também elevado. E pode causar todos esses transtornos muito graves que eu estou citando para vocês nesse vídeo. Pessoal, existe uma vitamina chamada vitamina K2. Essa vitamina K2, ela ativa uma proteína chamada GLA. GLA. E essa proteína GLA, ela inibe a calcificação dos vasos. Então, vamos pensar comigo. Se a vitamina D pode aumentar cálcio e fazer com que o cálcio se cole, se grude nas artérias, e tem uma vitamina K2 que inibe essa calcificação, então, une-se as duas. Então, aqui está o principal e inicial segredinho. Sempre que eu prescrevo para meus pacientes vitamina D, eu dou associado com a K2. Então, tem que ter vitamina D e com a K2 que vai evitar essas calcificações que nós citamos que pode gerar coisas até mesmo graves na saúde. Só que tem outro detalhe, cuidado com que tipo de K2 vai estar associado. Tem a K2-MK4, que é a menaquinona K4, que na verdade é qualidade muito baixa. É excretado dentro de duas a três horas, sai junto com as fezes. E a MK7, que é a menaquinona K7, essa fica até três dias no nosso organismo. Então, tem que ser com essa vitamina K2 que é de melhor qualidade. Logo depois do vídeo, pessoal, fica bem tranquilo, que eu vou citar também marcas de qualidade para você saber o que comprar para não estar comprando gato por lebre. Pessoal, qual a dose que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, juntamente com a Sociedade de Endocrinologia Mundial, recomenda de repor vitamina D para pacientes que são saudáveis? Em média, 60 mil unidades por mês. Obviamente que tem pacientes meus que tem vitamina D muito baixa, 17, 18, 19, 20, que eu reponho mais quantidade. Como também tem pacientes que tem vitamina D muito elevada, que eu tenho que mandar o paciente parar ou diminuir a dose. Então, sobre dose, eu gosto muito que os meus pacientes reponham nas proximidades de 60 mil unidades por mês. Eu dou, geralmente, 2 mil unidades por dia, depois eu vou explicar qual o horário, junto com 50 a 80 de vitamina K2. Aí você vai estar repondo numa quantidade correta, que você não vai se preocupar. Eu mantendo os meus pacientes com vitamina D entre 40 e 70, está ótimo. Cuidado com as doses elevadíssimas. Até se você pegar a referência dos laboratórios de bioquímica e vai dizer assim, acima de 80, outros colocam acima de 100, risco de toxicidade. Vitamina D muito alta pode ser tóxica, principalmente por causa das calcificações. Você pode dizer, mas doutor, não tem um protocolo chamado protocolo Coimbra e até outros protocolos que usam vitamina D lá nas alturas. Eu não estou falando mal desses protocolos. Só que esse protocolo tem que ter uma restrição alimentar muito criteriosa. O paciente tem que fazer exames quase que semanais. Tem que ter um contato muito próximo de um médico que faz esse protocolo. Então, eu não recomendo, em hipótese alguma, manter níveis altíssimos de 90, 100, 150, 300, como esse dia tive de um paciente meu de vitamina D por causa do risco da toxicidade. Se você for fazer reposição de altos níveis de vitamina D, obviamente tem que estar com K2 e você tem que ter um controle médico muito, muito próximo. Ok? Outro detalhe e segredinho. Essa associação de vitamina D com K2 era uma associação lipossolúvel. Na verdade, a dissolução dela é em gordura e não em água. Ela não é hidrossolúvel. E a absorção dela não é tão boa. Então, primeiro detalhe, quando você comprar, é ideal que o invólucro dessa cápsula aí, ela seja lipossolúvel. Ou tenha dentro algum veículo, algum óleo que ajuda na absorção. Por isso que é importante comprar de marca boa e confiável. E sempre usar após a principal refeição, que é após o almoço. Então, resumindo, mantenha a tua vitamina D entre 40 e 70, que está excelente. Utiliza 2 mil unidades após o almoço, associado com a K2. Compra de uma marca boa que tenha a vitamina K2 MK7 e que tenha algum invólucro lipossolúvel para ter uma absorção melhor. Pessoal, na verdade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, do ladinho do título, você clica ali, vai abrir uma descrição ali, que eu vou citar algumas marcas confiáveis de vitamina D com K2. Inclusive, a que eu utilizo, eu vou citar ali para vocês poderem olhar, porque eu sei que vai ter uma enxurrada de pessoas. Doutor, me diz uma marca confiável. Eu vou passar. Lembra que suplemento não é remédio. Medicação, nós não passamos orientações aqui. Mas suplemento a gente pode passar. Mas não esqueça que mesmo suplementação tem que usar na dose correta. Cuidado com essas doses excessivas de vitamina D. Então, logo depois que acabar o vídeo, procura na descrição do vídeo ali, o link de quais marcas são as mais confiáveis, para você poder ajustar a dose que você está já utilizando. Eu não posso também esquecer de dizer, pessoal, que nós temos uma página no Instagram, tem muitas pessoas se beneficiando, porque é um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Lembra que tem que ter o selinho azul, que é do canal oficial, porque infelizmente, estamos com mais de 70 páginas fakes, falsas, tentando copiar o nosso canal. Mas se tiver o selinho azul do lado, você vai saber que é a página oficial. Assista, compartilhe com amigos, com família, vê na descrição do vídeo as marcas confiáveis. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.